Gosto quando eu olho pra você Gosto mais quando o seu olho vem Na direção do meu Na direção do meu Na direção do meu Gosto ainda mais quando esquecemos Onde estamos E olhando em volta Escolhemos A mesma coisa pra olhar A mesma coisa pra olhar A mesma coisa pra olhar Gosto quando olho com você o mundo E gosto mais do mundo Quando posso olhar pra ele com você Gosto mais do mundo Quando posso olhar pra ele com você Gosto mais do mundo Quando posso olhar pra ele com você Na direção do meu Na direção do meu A mesma coisa pra olhar A mesma coisa pra olhar Gosto quando olho com você o mundo E gosto mais do mundo Quando posso olhar pra ele com você Gosto mais do mundo Quando posso olhar pra ele com você A mesma coisa pra olhar A mesma coisa pra olhar